O presidente sérvio assinalou na terça-feira os 25 anos sobre uma operação militar croata que forçou cerca de 200 mil sérvios a abandonarem as suas casas buscando refúgio na Sérvia e na Bósnia-Herzegovina. A operação militar foi lançada pela Croácia a fim de retomar o domínio sobre localidades que se encontravam sobre o controlo da Sérvia. Legenda por Sérvia